Fala, blogueiros e blogueiras, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma amiga muito especial, que é... A Emily! Oi, gente! Olha, eu tô toda descabelada, que eu não tomei banho ainda. E hoje a gente vai fazer o que, Emily? Dormir! Olha a bagunça! Vem aqui! Olha a bagunça que a gente fez dentro do meu quarto. Olha, a cama tá toda descoberta. A outra arrumada ali, ó. Toda bonita. Aqui, ó. E, gente, eu vou tomar um banho e daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá bom? Já tomei meu banho, tá de volta. Demorou pra começar o vídeo, mas não vou mostrar antes. Eu vou mostrar amanhã, um dia de manhã. E depois, talvez, eu mostro o vídeo pra vocês. Então, gente, ela tá aqui se arrumando, né? Eu tenho que começar, sei lá, furtucando, né? E, ó. Então, gente... Nossa! Uhul! Falta energia, gente! Peraí. Tchau, tchau! Tchau, tchau!